Olha só, 5 reais e 61 centavos. Você vai investir apenas isso e com garantia, gente. Então você compra, assim, não só pra uso, pra revenda também, é isso? Isso, compro, uso e revendo. E as peças, assim, tem qualidade mesmo? São, são de qualidade, são ótimas, pode ficar tranquilo que é garantido. É levar na sua loja, eu tenho certeza que é venda na certa. Tem muitos modelos. E o melhor ainda está por vir, é claro, você ganhou um brinde surpresa especial na variedade muito grande, na linha masculina. Renato, além de prata, vai ter folheada a ouro, sim, anéis em prata 925 com garantia a partir de 9 reais. Olha os detalhes da... Neste vídeo eu vou dedicar pra você que está atrás de fornecedor de prata 925, semijóias folheados com garantia. Então se você ainda não iniciou o seu negócio por conta de fornecedor, este vídeo é pra você. Deixa um like, inscreva-se no canal. Vamos nessa! Uma variedade gigante de anéis folheados. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos milhares de modelos. Lembrando que aqui na Maldivas você tem a liberdade de entrar na loja e escolher o que você quiser. Olha só, que lindo! Vou abrir uma das gavetas pra mostrar pra você, gente. Olha só, é recheado. Então quando você vier na loja, você vai ter total liberdade pra escolher os seus modelos. Olha só, gente. Uma peça mais linda que a outra. Olha os detalhes. A Maldivas está vindo com tudo. Sabe quanto uma peça dessa? R$ 9,78 no atacado. E no varejo, R$ 11,50, gente. Olha só, olha essa coisa mais linda também. Foi como eu falei pra vocês, tá? Só de anéis são milhares de modelos disponíveis. Sabe quanto? R$ 13,86 no atacado. No varejo, R$ 16,30. Olha isso, que coisa mais linda. R$ 10,54 no atacado. No varejo, R$ 12,40. Gente, se eu mostrar todos os modelos que tem nesse corredor gigante, o vídeo vai ficar um filme, gente. Olha só. É lindo demais. Renato, eu quero ter acesso a todas as peças da Maldivas. Gente, olha só. R$ 5,61. Você vai investir apenas isso. E com garantia, gente. E no varejo, R$ 6,60. Renato, eu quero ter acesso a todas as peças da Maldivas. Na descrição do vídeo eu deixei um link. Você vai clicar. Vai abrir de forma automática no seu celular. Peça o catálogo. Olha só. R$ 10,88 no atacado. E no varejo, R$ 12,80. Com garantia, gente. Pessoal, olha só. No momento da gravação aqui, eu parei com uma cliente, Thalita. Ela vai explicar para você se realmente as peças são de qualidade ou não. Isso é muito importante, tá? Principalmente você que vai iniciar agora um negócio ou comprar para uso. Vale a pena. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Pessoal, olha só. Eu achei muito bacana. Primeiramente, obrigado. Desculpa aí. Imagina. Então você compra não só para uso, para revenda também. É isso? Isso. Compro, uso e revendo. E as peças, assim, tem qualidade mesmo? São de qualidade, são ótimas. Pode ficar tranquilo que é garantido. Maravilha. Thalita, muito obrigado, viu? De nada. Gente, olha só, hein? O que eu faço, assim, para provar para vocês que realmente a Maldiva está vindo com tudo. É uma nova loja aqui na região da 25 de março. Está atendendo não só atacadistas, mas também você que quer investir no varejo. Olha só, acompanhe, assista até o final, porque o que eu vou mostrar para você durante esse vídeo vai te surpreender. Apresento para você alguns dos dezenas de modelos disponíveis em prata 925 da Maldivas. Vamos iniciar com anéis. Eu estou impressionado, gente. Aproxima, a gente vê todos os detalhes. Anéis em prata 925 com garantia a partir de R$ 9. Aqui você vai ter a oportunidade de trabalhar com a prata 925 em duas categorias. Tradicional e modelo embelecível. Olha só, gente. Esses estão bem na pontinha dos dedos dela. Olha só, gente. Que lindo. Detalhe, com garantia. Agora a gente vai mostrar outros modelos, tá? Colares, brincos, a partir de R$ 5,00, gente. Olha só. Então assim, aqui é o fornecedor certo para você explodir esse ano de ganhar dinheiro. Ok? E para você que quer investir em você no varejo, é para você também. Aproxima para a gente ver com mais detalhes. Olha só. Que lindo. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quanto? R$ 27,12 no atacado e no varejo R$ 31,90. Tem vários preços, tá, gente? Estou mostrando alguns para vocês. Olha essa. Que linda. Olha só. R$ 19,47 no atacado e no varejo. Sabe quanto? R$ 22,90. Quer ter acesso a todas as peças? Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Olha só. Todo cravejado, esse pingente, em prata. O cordão também. Tem uma religioso. Vende bastante. Gente, eu não vou conseguir detalhar todos os preços para vocês. Mas é importante entrar em contato para saber com mais detalhes. Olha essa que linda. Olha a delicadeza dessas peças, gente. Isso aqui é investimento. Sabe quanto? R$ 25,84 no atacado. E no varejo, R$ 30,40. Isso aqui são peças para toda a vida. Olha só. Olha que lindo, gente. Rincos diferenciados. Sabe quanto? R$ 10,63 no atacado. E no varejo, R$ 12,40. Renato, peças a partir de R$ 5,00. Aqui, gente. Olha só. Olha que lindo. Parzinho de brinco. Prata R$ 925,00. R$ 4,25 no atacado. Varejo, R$ 5,00. Você investindo no atacado vai sair mais em conta ainda. É difícil encontrar prata R$ 925,00 com garantia por R$ 4,25,00. Gente, não dá para acreditar. Olha a coleção completa. Fora isso, tem muito mais. Link na descrição e no primeiro comentário. Aproveite, porque eu não sei até quando vai ter essas peças disponíveis para vocês. Para você que me pediu, prata R$ 925,00, folheado a ouro masculino da Maldiva. Gente, olha a variedade. Inclusive, além dos anéis, estou cordão de prata. Tem uma variedade gigante que eu separei para vocês. Aproxima para a gente ver com todos os detalhes. Eu vou mostrando para vocês. Olha só. Anel Comendador em prata R$ 925,00, anel folheado a ouro Estrela de Davi, anel prata São Bento. Todos com garantia, ok? A variedade é imensa, gente. Olha só. Pingentes, correntes. Muito bacana. Aqui já é a prata R$ 925,00, ok? Olha só. Olha que linda essa corrente que eu quero mostrar para vocês, gente. Ó, sabe quanto? R$ 27,71 no atacado. No varejo, R$ 32,60. Gente, isso aqui é prata, tá? A gente vai ter pingente a R$ 19,13 no atacado. E no varejo, R$ 22,50. Uma variedade muito grande. Na linha masculina. Olha esse que lindo. Cordão Baiano. Vende muito esses produtos, gente. E detalhe, prata, com garantia R$ 925,00. Além disso, tem também disponível no folheado a ouro. Todas as peças que eu estou mostrando para vocês aqui, tem muito mais. Você entrando em contato através do WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Gente, olha isso. Olha a qualidade das peças. Anel comendador também folheado a ouro. Vai ter também pingentes, ok? Tem muita coisa bacana. Olha só, só para vocês terem uma ideia. Ó, R$ 23,55 no atacado e no varejo, R$ 27,70, gente. É um fornecedor completo. Alianças folheadas a ouro com garantia feminino e masculino. Essas gavetas estão recheadas delas. Eu vou mostrar alguns modelos para você, gente. Olha só. Então, para você que quer comprar no atacado, isso aqui, pessoal, não é dor de cabeça, ok? Tem garantia. Olha essa que linda. Sabe quanto é que vai sair? R$ 31,44 no atacado e no varejo, R$ 36,99. Olha esse outro modelo que lindo. Aqui já é uma pegada mais masculina, né? Olha só, gente. Peças todas trabalhadas, folheadas a ouro com garantia. Olha só. R$ 39,35 no atacado e no varejo, R$ 46,30. Gente, olha isso. Olha essa cravejada com zircônia, gente. Renato, deve ser o quê? Uns R$ 200,00? Nada. R$ 17,60 no atacado e R$ 20,70 no varejo. Olha só que lindo, pessoal. Anel solitário, folheada a ouro com garantia. R$ 9,34 no atacado e no varejo R$ 10,99. Olha só. Imagina você ter acesso a tudo isso. Olha a quantidade e a variedade. Eu vou mostrar prata para vocês também. Aliança de prata. Então, a oportunidade para você chegou agora. Aliança em prata 925. Com garantia, e é claro, estou apresentando para vocês alguns dos dezenas de modelos. Gente, olha só. Quando você vier na loja, você vai ter a oportunidade, a liberdade de escolher o que você quiser. As alianças, os anéis que nós estamos apresentando para vocês. Existem vários tamanhos disponíveis na Maldivas. Então, é muito importante você entrar em contato, saber com mais detalhes. Ok? Isso vai, com certeza, fazer com que você invista sem erro. Separei alguns modelos aqui. Olha só, gente. Tem feminino e masculino. Olha essa. Que linda, gente. Olha a delicadeza. Sabe quanto? Atacado, R$19,89. Varejo, R$23,40. Olha essa que linda. Muito bem procurado esse modelo. Sabe quanto? R$78,80 no atacado e no varejo, R$92,70. Olha esse solitário, gente. Olha que lindo. Aproxima para a gente ver a delicadeza da peça. Olha só. Sabe quanto? R$15,05 no atacado e no varejo, R$17,70. Olha essa, gente. Tem várias espessuras, modelos diferenciados, tá? Muito bacana. R$50,49 no atacado e no varejo, R$59,40. Lembrando que tem os modelos mais cravejados, diferenciados, ok? Então, a Maldivas consegue atender todos os públicos. E também para você que quer comprar no varejo, vai ter possibilidade de investir, ok? Em si, né? Porque eu sei que você quer coisas que duram, que realmente vale a pena, né? Com modelos diferenciados, tamanhos disponíveis para você. Agora, eu vou apresentar para você alguns modelos da coleção completa de semi-joias para festas da Maldivas. Vem, olha só. É impressionante a riqueza de detalhes. Peças. Você pode estar atendendo muitos clientes. Até porque não é em todo lugar que as pessoas encontram esse tipo de produto, ok? São joias, né? Com garantia. Colares, anéis, braceletes, conjuntos. Todo cravejado, ok? Então, entenda, gente. São peças exclusivas da Maldivas, tá? Imagina você levar na sua loja, trazer esses produtos para os seus clientes. Olha só. Preste bem atenção. Independente de quando você estiver vendo esse vídeo. A Maldivas trabalha com uma coleção completa. Como vocês podem ver, feminino, masculino, tem no infantil também. Então, aproveita. O que eu estou fazendo aqui é antecipando para você, para te ajudar a conseguir com um preço melhor até. Coleção, dia das mães, para você já aproveitar e garantir com exclusividade. É levar na sua loja. Eu tenho certeza que é venda na certa. Tem muitos modelos, ok? Então, já aproveita. Assim que terminar o vídeo, entre em contato. É muito importante, tá? Porque vai acabar rápido. Além desses modelos, tem muito mais disponíveis. Ok? Através do link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Chegou o grande momento do vídeo. Para você que é inscrito, seguidor do canal Vivendo de Moda, conseguir várias condições especiais com a Maldivas. Para você que quer fazer seu investimento. E eu tenho certeza que a oportunidade que você viu durante esse vídeo é para você. Até porque você vai ganhar descontos. Olha só. Mínimo para envio com valor de atacado é R$ 800. Porém, para você que é inscrito, vem do canal Vivendo de Moda, com apenas R$ 500, você vai conseguir fazer seu pedido com o valor de atacado. Olha só. E ainda vai ganhar 15% de desconto nas formas de pagamento de transferência bancária e PIX. Na loja, de forma presencial, fazendo seu pagamento em dinheiro, você vai ganhar 20% de desconto. Olha só que top. Renato, passa cartão de crédito? Sim. Vindo até a loja, você consegue parcelar em até 3x sem juros. Renato, mas eu gostaria de conhecer, ter oportunidade. Será que eu consigo com menos? Sim. Com apenas R$ 100, você já pode fazer o seu pedido. Eles enviam a partir de R$ 100. Porém, é com o valor de varejo. Show de bola? E o melhor ainda está por vir. É claro, você ganhou um brinde surpresa especial na primeira compra. Essa condição de brinde é válida até o dia 15 de julho. Então, não perca as oportunidades, ok? Fora isso, tem mais condições especiais. É importante entrar em contato. O link está na descrição, ok? E no primeiro comentário desse vídeo. Faça seu investimento. Aproveita, porque até então eu não sei até quando eles vão manter essa condição especial. E os valores podem ser que mudem. Show de bola? Deixa o like, é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Aquelas pessoas que você sabe que trabalham com vendas de prata 925, semi-joias, folheada ouro. Vai ajudar demais essas pessoas. E é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.